Oi gente, um momento muito triste para os amantes do cinema. Partiu uma grande atriz, ela que fez parte da história de muita gente, gravou o filme Um Estranho no Ninho e ganhou o Oscar. Pois é, ela foi lembrada por décadas como uma das melhores atrizes da história do cinema mundial. Ela abandonou toda a carreira para cuidar de dois filhos. Aos 40 anos de idade, foi convidada para o filme Renegados até a Última Rajada. Bom, daí ela não parou mais. E acreditem ou não, alguém que recomeçou a carreira após os 40 anos de idade, venceu um Oscar de melhor atriz e ganhou 2M. Louise Fletcher, atriz americana, vencedora do Oscar de 1976, partiu. Ela foi a enfermeira Hatcher em Um Estranho no Ninho, que marcou a história do cinema mundial. Ela deixa dois filhos e deixa muita saudade para os amantes das telonas. Que descansem em paz. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.